Tá chegando uma das melhores épocas do EAFC, antes FIFA, agora EFC, e sim, minha voz é diferente que eu tô gripado, uma gripe danada. Mas vamos ao que interessa, os TOT, o Team of the Year, chegou finalmente para fazer a votação, ou seja, a gente pode votar, eu, vocês, e no futuro, o dia que chegar, né, que for anunciado, a gente vê se algum desses jogadores, de fato, entraram na seleção do ano. Se eu não me engano, dia 18 vai ser anunciado, e a gente tem pra votar até o dia 14, então já deixa o like e vamos fazer a votação juntos, tá? Ó, esse ano a novidade é que tem a seleção feminina também, tá? Então, vocês sabem que o EAFC trouxe as cartinhas das jogadoras do Ultimate Team esse ano, e agora também vai ter o Team of the Year aí, feminino. Só que, eu vou dar uma passada aqui, mas eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema que eu não acompanho o futebol feminino, tá ligado? Eu conheço pouquíssimas jogadoras, mas, tipo assim, pouquíssimas jogadoras mesmo, mais por conta do EAFC agora, mas eu não assisto jogo de futebol feminino, eu até assistia mais quando era mais novo, tá? Tempo da Marta, quando ela jogava muito na seleção brasileira, mas a seleção brasileira, nunca fui muito de explorar o futebol feminino mundo afora. Então, assim, eu não sei nem quem colocar na seleção feminina, mas, assim, dá pra montar alguma coisa. Por exemplo, a gente tá vendo aqui as jogadoras, ó, a gente tem as goleiras. Eu sei, assim, o mínimo que eu sei que a Herpes é uma baita goleira, tá? Ela ganhou até a premiação de melhor goleira do mundo, foi indicada uma parada assim, não tenho certeza, tá? Mas eu sei que ela é braba. Então, assim, eu votaria nela. O resto, tipo assim, o meu critério vai ser muito aleatório. É quem eu bater o olho e achar que merece. Eu tô ligado que essa jogadora aqui do Barcelona tem uma classificação geral alta, então eu vou botar ela aqui. E eu vi, teve inscrito falando que o time do Barcelona é muito forte feminino, então ela deve ser boa. Ela deve ser boa, assim eu espero. Olhando outras defensoras aqui, eu sei que essa zagueira também é braba, tá? Então, eu vou botar ela. Mas tinha outra até do Barcelona aqui, ó, Irene Paredes. Aí, às vezes, tem uma jogadora que merece muito e eu não tô votando nela. Aí, desculpa, filha, que realmente eu não acompanho o futebol feminino, mano. Então, assim, cara, é até complicado fazer aqui o negócio. Ó, lateral, ou até zagueiro aqui, né? Vou botar essa do Barcelona. E vou botar também essa jogadora do Lyon, porque eu sei que o Lyon também é forte no futebol feminino. E agora, o meu critério seria total para brasileiros, tá? Se tivesse mais brasileiro, eu ia botar, tipo, se tivesse 11 jogadoras brasileiras, eu ia botar as 11 no time titular. E pronto, seria o meu critério, mas só tem a Debinha, pelo que eu vi. Então, a Debinha entra aqui no meu time. Agora, o que eu vou botar ali pra fazer parceria com a Debinha, né? Eu vou botar a jogadora do Barcelona, a Itana Bonmatti. Ela ganhou rola de ouro, se eu não me engano, ou o prêmio de melhor do mundo, a FIFA. Eu sei que ela ganhou a premiação muito forte aí. Então, ela tem que estar aqui nesse time. E a Tejas, que foi a última melhor do mundo, antes da Itana. Então, assim, as duas do Barcelona, de novo, né? Merecem estar aqui na meiuca, pelo meu critério aleatório. É isso. Mano, é muito estranho fazer a votação de uma seleção de jogadores que você não conhece. Tipo, nem acompanha o mínimo, pra saber o mínimo do mínimo. A Carey, eu sei que ela é braba e ela é capa do FIFA 2023. Então, ela vai entrar no time titular aqui, na minha votação. Deixa eu ver se tem mais brasileiro, mas não. Acho que é só a Debinha mesmo, mano. Só a Debinha que ganhou aí essa cartinha. Agora, pra fazer parceria, eu sei que a Diane é uma jogadora absurda. Isso eu sei. Então, eu já vou botar ela lá na frente, junto com a Carey. Quem vai fechar nosso ataque? Pelo IFC, quando eu jogo o draft, eu sei que a Smith tem uma carta muito boa. A Ramp também tem até cartinhas especiais. Mas, essa jogadora aqui também é forte. Temos também Caicedo. Mas, eu vou botar a Ramp. Eu vou botar a Ramp. Vai ser meu voto. Critério que eu tirei da minha cabeça. Que não faz sentido nenhum. Então, essa é a minha seleção feminina. Depois, eu vou ver se alguma, de fato, entrou na seleção do ano. Vai ser até engraçado. Imagina, eu acerto todas, tá ligado? Tipo assim, totalmente no escuro a votação aqui. Mas, ó. Eu acho que a Earps tem grande chance de ganhar, de fato. A Earps tem grande chance de ganhar. Porque eu tava vendo umas reportagens esses dias e vi lá que ela tava sendo muito elogiada. Pela temporada que ela fez e é uma grande goleira. Indicada aí a prêmios individuais grandes. Assim como a Aitana e a Pitejas, né? A Aitana é a melhor do mundo atual. A Pitejas é a última. Pitejas. 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 Não sei nem como fala. Tebinha porque é brazuca. Não sei se vai entrar, não. A Diane, eu acho que também tem possibilidade de entrar. Então, essa é a minha votação aí do time feminino. Tô curioso, de fato. Quando eu anunciar, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. E, caso vocês queiram votar, é só entrar no site oficial da EA e fazer a votação. E depois aguardar o anúncio pra saber se os jogadores ou jogadoras que vocês escolheram, de fato, entraram na seleção do ano. E vê aí meu voto. Inclusive, dá até pra você baixar aqui, ó, a sua seleção e postar nas redes sociais. Agora vamos para a seleção masculina. E aqui, velho, já é diferente, né? Que eu acompanho um pouco mais. Um pouquinho mais, né? Tô um pouco mais ligado. Ainda assim, sempre vai ter aquela galera que fala, Nossa, você não botou tal jogador que ele jogou muito e merecia estar na seleção. Então, de fato, pode acontecer isso, tá? Cara, meu critério nunca é, tipo assim, Nossa, esse cara foi muito bom na vida real e merece estar aqui. Não é só esse, na verdade. Esse também conta pra mim. Às vezes eu gosto de jogar com ele no UFC e, por isso, eu simplesmente quero que ele tenha uma cartinha Totti. Ou, sei lá, eu gosto dele e quero que ele tenha uma cartinha Totti. Como era o caso do Coutinho, né? Sempre que eu tinha a possibilidade de ter o Coutinho Totti, mano, eu botava ele nas votações porque eu queria ter o Coutinho Totti. Mesmo ele não jogando nada, estando machucado. Então, cada um tem seu critério aí. Ó, de começo eu vou botar o Ederson. Campeão da Champions temporada passada. Dando defesa importante na final. Brasileiro. O que merece tá aí? E a gente já passa pra zaga e laterais, né? Cara, é que... Pô, esse Di Marco jogou muito. O Di Marco talvez mereça, hein? Ele fez uma temporada bem forte. Foi pra final da Champions também. Tem vários jogadores bons aqui, interessantes. O Bremer fez uma forte temporada na Itália, mas o meu lateral esquerdo é ele, né? Aqui. Talvez tenha lateral esquerdo melhor que ele atualmente. Talvez tenha, mas eu amo o Teu Hernandes. A carta dele no FIFA passado era monstruosa. Marcou meu coração de um jeito que eu não esqueço mais dele. Rapaziada, foi mal pra minha voz, né? Tô com uma gripe aqui triste. Na lateral direita eu vou pegar outro lateral que eu gosto muito na parte ofensiva. Eu não acho ele tão bom assim defensivamente, mas eu acho que ele é muito bom armador. Juta bem, cruza bem. É o Arnold, tá? Vai tá lateral direito aí. Eu acho que ele merece uma vaguinha lá. Agora vamos pra zaga. Cara, complicado. Rubem Dias, campeão da Champions. Teve uma temporada boa. Temos aqui Marquinhos, que é brasileiro, mas eu acho que Marquinhos esteve bem abaixo na temporada passada, na real. Na verdade, na temporada. É o ano passado inteiro, né? Tô falando temporada, mas a temporada começou ali em julho e agosto, né? Mas a gente tem que contar de janeiro a dezembro de 2023. Cara, eu confesso que eu não sei quem botar na zaga. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o Rubem Dias, já que ele ganhou aí Champions League. Teve uma temporada boa. Até o Stones, eu lembro, que fez uma final muito forte, né? E eu vou botar outro zagueiro que eu gosto bastante, que é o Van Dijk. Van Dijk é um zagueiro muito bom, sempre sólido. Eu gosto muito dele, então vou botar ele aqui. Seria minha defesa com um goleiro ali pronto. Vamos para a Meijuca. Cara, esse homem tem que estar, né? De Bruyne. Pô, De Bruyne, eu acho que... Mano, tem que estar. Agora, outro cara que merece estar também é o Rodri. E ele vem jogando já há algum tempo. É um absurdo. Ano passado ele jogou muito. O Rodri é peça fundamental no City. E ele é muito bom, mano. Talvez um dos melhores volantes, se não o melhor do mundo atualmente. Então, deixa o Rodri ali. Já temos aí, ó. Um, dois, três, quatro jogadores do City. Os caras ganharam a tríplice coroa, né? Não é à toa. Então, o time estava muito forte temporada passada. Ano passado. A gente tem várias opções boas de meio campo também. Belyan. Cara, o Belyan é o seguinte, né? Ele já vinha... Eu acho que o Belyan pode merecer, hein? E eu gosto do Belyan. Talvez tenha outro jogador que mereça mais do que ele. Mas... Eu acho que eu vou de Belyan. O Belyan começou a jogar em junho e agosto, né? No Real Madrid. E, mano, desde que ele chegou no Real Madrid, parece que o patamar dele explodiu. Mas no Borussia ele já era muito bom. Então, eu vou botar o Belyan mesmo. E aqui para o ataque... Pô, aqui vai ser complicado, velho. Se tiver o Vini Jr., vai me quebrar. E tem o Vini Jr. Eu estava pensando em fazer o seguinte, ó. Eu acho que todo mundo vai concordar com o primeiro aqui. É o Haaland. Tem jeito, artilheiro da Premier League, ano passado. Jogou muita bola, campeão da Champions. Ele tem que estar aqui. Agora, tem um homem que meteu muito gol no passado. Foi o artilheiro do ano, se eu não me engano. E ele se chama Cristiano Ronaldo, cara. Simplesmente CR7. Ele tem que estar aqui também. Só que a gente tem um problema. E o problema dessa vez não é o Messi. Acho que o Messi não merece estar na seleção do ano. O Messi, ele foi para a MLS. Começou muito bem lá. Mas, o grande trunfo do Messi foi ali final de 2022. Já faz um tempinho que foi a Copa do Mundo. Ele teve números bons no PSG também. Mas, acho que esses caras estão na frente dele comparando o ano passado inteiro. Então, o Messi está fora de cogitação. Eu fico entre dois jogadores. Vini Jr. e Mbappé. Complicado, hein, gente? E aí, quem vocês escolheriam? Vini Jr. ou Mbappé? Difícil, mano. Difícil. Os dois são importantes. O Vini Jr. com o tempo machucado, né? Aí, no final do ano, desse ano que passou agora. O Mbappé é sempre muito importante também, um dos artilheiros. Kane também é outro que poderia estar aqui. Eu acho que eu vou de Mbappé. Mas, eu acho que se tivesse como botar mais um jogador, eu botaria o Vini Jr. E assim ficou minha seleção do ano, gente. Vou enviar meu voto agora. Ederson, Theo Hernandes, Van Dijk, Rubem Dias, Arnold, De Bruyne, Rodri, Belleran, Mbappé, Haaland e Cristiano Ronaldo. Vai ser muito da hora ter o Cristiano Ronaldo Totti jogando lá na Arábia. Eu acho que ele vai ganhar porque a galera vai votar em peso nele. Acho, tá? Acho. Quando sai o resultado, a gente faz outro vídeo mostrando aí. Também a gente faz os drafts buscando esses jogadores. Mas, falta muito pouco. E lembrando que você tem até o dia 14 pra votar. Sim, se você quiser participar dessa doideirinha aqui, entra no site oficial da EA e faz a votação simples, tá? Mas, o que vocês acharam aí? Faltou algum jogador que merecia muito? Que vocês acham justo? Talvez, pelo critério que, sei lá, você escolhe aí. Tipo, esse cara jogou muito e merecia. Ou eu gosto desse jogador, então eu acho que ele tem que ter a cartinha Totti. Digo mais, se o coach, se o pack do Vasco tivesse aí, eu votava nele. Pronto. Até o próximo vídeo.